A Viola de Espinhos é um peixe, é meio que uma mistura entre um tubarão e uma raia. A boca dela fica embaixo, mas ela tem branquias e não é totalmente achatada como uma raia. A Big Mama é nossa maior fêmea. Ela tem a personalidade de alguém que tá no comando. Se estiverem mental e fisicamente preparados pra mergulhar hoje, podem se aprontar. Um, dois, três, já! A Big Mama vai receber visita do médico hoje. Vamos mandar os mergulhadores pra água pra trazê-la do aquário pra piscina de contenção. Vamos fazer uma outra sonografia pra ver se ela tá pra mim. É, ela tá prontinha. Pode entrar, pessoal. Tá bom, eu tô vendo as bolhas se aproximando. Parece que vão passar agora pelo túnel. Eles estão incentivando o animal a tomar uma determinada direção, bloqueando todas as outras direções. Eles estão literalmente mostrando que direção seguir, que é pra cá. Tá, pessoal, preparem-se. Ah, ele não quer. Isso, uma viradinha e... Subiu! Opa, não, 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 calma, calma. Subiu isso! Agora puxa, rápido. Devagar. Até a superfície, pessoal. É isso aí. Bom dia! Nós vamos examinar uma viola de espinhos. Uns dois ou três meses atrás, detectamos atividade pra reprodução. Então vamos ver se ela está preenha. O útero contém só um pouco de fluido. Bom, eu não vejo nada empolgante. Sinto muito, mas hoje eu não vi nenê nenhum. Só vamos fazer outro exame se observarem alguma coisa. Agora, só no próximo check-up. Infelizmente, não parece que esse ano a Big Moma vai ter um nenê. Mas tomara que no ano que vem a gente veja outro filhotinho.